Você acompanha o momento que Anderson dos Santos Silva, 22 anos, chega detido na central de flagrantes pela Polícia Rodoviária Federal após ele ser pego transitando nessa motocicleta na BR-364, no quilombo 760, zona rural de Porto Velho. A BRF recebeu informações do núcleo de inteligência que o jovem tentaria passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilombo 760, o qual dá acesso ao distrito de Jaciparaná, em direção à Bolívia. Logo, ficaram em alertas para abordarem o suspeito na rodovia. O jovem foi abordado pelos integrantes da Unidade Operacional 2. Diante dos fatos, então, o jovem foi apresentado na central de flagrantes, onde foi autuado um crime de receptação de veículo. A reportagem de John Silva, no plantão de polícia, o retrato da realidade, Serra Tox.